Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai usar o seu próprio código do kawaii infinitas vezes Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar passo a passo Fala pessoal, beleza? Pra vocês aqui é o Paulo Galera e bom Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês o melhor método, um dos melhores, né? No caso, como eu prometi pra vocês nessa semana, e isso é só ter vídeo de código, né? Do kawaii, que eu ia estar ajudando vocês a pegar aqueles 4 mil reais lá do eventinho do kawaii que tá tendo, né? Esse evento novo que vai durar até dia 29 Mas lembrando, galera, se você é novo aqui no canal, já se inscreve Aqui no canal tem vídeo dia sim, dia não E essa semana aí vai ser só vídeo sobre bugs aqui do kawaii Então já ativa o sininho pra você não perder nada quando eu lançar vídeo Você já vem correndo na hora assistir porque o ritmo tá insano Então, galera, antes que eu comece e falo pra vocês do vídeo Peço que se vocês puderem, se for a primeira vez que você tá usando o kawaii Poder usar o código do meu amigo que tá aqui na descrição Ele tá passando muita necessidade, precisa comprar alimento, né, galera? Então, se puderem aí, tá ajudando ele, dando aquela moralzinha Por favor, eu agradeço de coração E podem ter certeza que esse código não é o meu, tá bom? O meu, você vai ver em outros vídeos meus que o meu código é bem diferente Começa com 8 e esse aqui começa com 2, se eu não me engano, né? Mas então, já que isso tá explicado, tudo certinho, tá tudo ok Tá aqui na descrição e no comentário fixado também Como vai funcionar esse mesmo, galera? Todo mundo sabe que o kawaii se consiste em salvar dados Pra você não repetir esse processo aí milhares de vezes, né? Se não, era só você desinstalar e instalar o kawaii Que você tá conseguindo usar o seu código de novo Mas o kawaii, ele vai salvar o seu aparelho O seu IP, provavelmente da internet E o seu número de celular Se você fazer essa mudança aí Do IP de internet e do número de celular Isso vai ser... Você vai poder usar o seu código milhares de vezes Porque a única opção que vai sobrar é ele salvar o seu aparelho Que isso não faz sentido nenhum salvar só apenas o seu aparelho Por causa que se não só um celular no mundo poderia usar o código, né? Então, vou explicar pra vocês Antes que eu comece a explicar o método Recomendo que vocês venham aqui, ó E segurem aqui em cima Se você tiver um... Vem nas configurações do seu kawaii, né? Vai em formações ali Desce, espera carregar Você vem aqui, ó Limpar dados Você já deixa o dado limpado Só pra não ter erro, tá bom? Só pra... Isso aqui não vai mudar muita coisa Mas só pra ficar clean Depois você abre o seu kawaii Ele vai estar como novo, né? Vai estar aqui sem nenhuma conta logada E vocês podem ver aqui Que ele vai pedir sua conta do Google Número do celular ou Facebook E aqui que tá a cereja do bolo Que você não vai poder se conectar aqui com o Google Porque o Google, ele... Na maioria das vezes Ele pede apenas pra você colocar um e-mail E não pede número, não pede nada Como o Facebook já é mais específico Ele já pede pra você estar colocando aí o seu Facebook E pra criar um Facebook você precisa de um celular novo Você só não consegue criar outro Facebook com o mesmo celular Então, obviamente Se você criar um Facebook com outro celular Você tá sendo outra pessoa Então isso vai estar te liberando aí Pra você estar usando o seu código de novo No meu caso eu consegui usar meu código novamente Usei o número do celular da minha avó E eu consegui usar o código de novo No mesmo celular, tá bom? Sem estar fazendo nada Se você tá fazendo em um book Sem estar usando Parallel Space Aqueles outros aplicativos lá que só clonam Então como vai funcionar os passos? Baixou o kawaii Usou o seu código lá na conta principal Usou o código de uma avó que tá ganhando Na descrição, né? Se você já começar ganhando na sua conta principal E pra você ganhar seus 4 mil reais Com as pessoas usando o seu código Obviamente que você vai usar o seu código, né? Usando esse método E vai ser bem simples Baixou o kawaii, né? Se já tem um kawaii baixado Vai lá, limpa os dados Abre aqui Você vai precisar de criar um novo Facebook, tá bom? Você vai precisar de criar um Facebook novo Lembrando Você vai precisar de um novo número do celular Então esse método, ele não é infinito, tá bom? Ele pode ser infinito se você tiver números infinitos Sei lá, se você tiver algo que consiga números de telefone infinitos Você vai ter Facebook infinitos E consequentemente vai ter códigos infinitos E você vai te deixar aí com seus 4 mil reais Que tá tendo no evento aí do kawaii pra sempre Então após fazer isso Você também pode estar tentando entrar com o número de telefone direto Mas eu não recomendo Eu recomendo vocês fazendo pelo Facebook Que é mais garantido, tá bom? E depois fazendo isso Não usem o código quando você entrar no kawaii Porque ele vai dar falha, tá bom? Quando você usar o código aqui E for ver na sua conta principal Vai aparecer lá que deu falha Porque você apenas criou a conta Entrou na conta Usou o código e sumiu Você vai precisar de usar o kawaii Um pouco antes de usar o código, tá bom? Usa o kawaii Dá uns 3, 5 minutinhos Usando o kawaii Pro kawaii entender que você é uma pessoa Que não tá aí Não é um computador Que tá ali repetindo esse processo de usar código Porque se você criar uma conta E só usar o código e for embora Ele vai aparecer falha Você não vai ganhar seu dinheiro Não vai conseguir tirar seu dinheiro Não vai conseguir fazer nada Porque toda vez que você fizer isso Vai dar falha, hein? Então tá Então galera, esse aí foi o vídeo Se inscreve aqui no canal Já deixa o like Aqui no canal tem vídeo de assim, dia não Todas as 11 horas da manhã Eu vou estar ensinando Como tá ganhando muito dinheiro aqui na internet Então é isso Até depois de amanhã Com outro vídeo do kawaii Se Deus quiser E até depois de amanhã